Hoje vamos atualizar um vídeo antigo do canal, onde falamos sobre logística. Mas então, o que é logística? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe, e hoje vamos atualizar um tema que abordamos bem no início do canal. Para quem nos acompanha há mais tempo, sabe que nosso segundo vídeo que postamos aqui no canal falava sobre logística. E ele foi um vídeo simples, superficial e bem curto, que abordava alguns aspectos de logística. E muito do crescimento do nosso canal se dava a esse vídeo. Ele foi o nosso primeiro vídeo a ultrapassar a marca de 100 mil visualizações, isso numa época em que o canal era muito pequeno. Hoje, ele ultrapassou a marca de 400 mil visualizações, com mais de 17 mil horas de tempo de exibição. Quem nunca viu esse vídeo, eu vou deixar um card pra ler no final desse vídeo, mas fique avisado, na época tínhamos uma estrutura muito pior do que é hoje. Então a gente pensou, por que não atualizar esse assunto com melhores informações para o público? E com esse pensamento, o que é logística? Logística é o processo de planejamento, execução e controle do fluxo de bens e serviços, desde a origem até o destino final. Ela envolve a gestão de atividades como transporte, armazenamento, gestão de estoques, processamento de pedidos e gerenciamento de cadeia de suprimentos. O objetivo principal da logística é garantir que os produtos sejam entregues com eficiência, eficácia e segurança, ao mesmo tempo que ele minimiza os custos e maximiza o valor para o cliente. A logística é uma parte essencial da maioria das empresas e sua eficácia é fundamental para o sucesso no mercado globalizado hoje em dia. A logística existe há milhares de anos e é uma atividade fundamental para a sobrevivência e prosperidade das civilizações. Desde a antiguidade, as pessoas têm utilizado técnicas para transportar mercadorias de um lugar para o outro, seja por meio de animais de carga, barcos, carruagens ou outros meios de transporte disponíveis. No entanto, o termo logística começou a ser utilizado no século XIX, durante as guerras napoleônicas, quando os militares franceses desenvolveram métodos processos avançados de gerenciamento de suprimentos e transporte de tropas, a fim de ganhar vantagens sobre seus inimigos. Esse conceito foi posteriormente aprimorado e difundido durante a Segunda Guerra Mundial, quando a logística se tornou um fator crucial para o sucesso militar. Depois da guerra, a logística passou a ser aplicada no setor empresarial e começou a ser ser vista como uma importante fonte de vantagem competitiva. A partir da década de 1950, empresas como a Toyota e a Ford desenvolveram técnicas inovadoras de gestão de estoques, produção em massa e distribuição que revolucionaram a indústria e permitiram a criação de um modelo de produção em larga escala com alta eficiência e baixos custos. Hoje em dia, a logística é uma área complexa e altamente especializada, com diversas tecnologias e ferramentas disponíveis para gerenciar suas atividades. O desenvolvimento da engenharia, desenvolvimento industrial e a logística estão intimamente ligados, onde as evoluções em cada uma dessas áreas permitiram e puxaram as evoluções das outras. A evolução da logística na indústria tem sido constante ao longo dos anos, impulsionada por avanços tecnológicos e mudanças nas demandas do mercado. Com a revolução industrial, no final do século XVIII, a produção em massa se tornou possível. Isso levou a uma maior necessidade de gerenciamento de materiais e logística, a fim de garantir que as matérias-primas estivessem disponíveis e os produtos acabados pudessem ser entregues aos clientes. Na era do Fordismo, que começou na primeira metade do século XX, a produção em massa se tornou ainda mais importante. Henry Ford introduziu técnicas de produção em série que revolucionaram a indústria automotiva, e a logística desempenhou um papel crucial nesse processo, pois a produção em série exigia a entrega constante de peças e materiais. Em meados da década de 1970, a era da informação começou a influenciar a logística na indústria. A tecnologia da informação permitiu que as empresas acompanhassem melhor seus processos logísticos, melhorando a eficiência e a produtividade. A tecnologia também permitiu a criação de sistemas de rastreamento e gestão de estoques mais eficientes. A globalização mudou drasticamente o cenário da logística na indústria, pois as empresas começaram a se expandir para além das fronteiras nacionais. Isso exigiu uma gestão mais complexa da cadeia de suprimentos e logística, com novos desafios como barreiras comerciais, questões alfandegárias e diferenças culturais. Atualmente estamos vivendo na era da transformação digital, na qual a tecnologia está cada vez mais integrada à logística na indústria. Isso inclui o uso da robótica, inteligência artificial, internet das coisas e análise de dados para melhorar a eficiência e a qualidade dos processos logísticos. Mas o que é necessário para ter um processo logístico eficiente? A primeira etapa é o planejamento. Essa etapa da logística envolve o planejamento das atividades que incluem a definição dos objetivos, a avaliação das necessidades dos clientes, a identificação dos recursos necessários e a elaboração de um plano de ação. A segunda etapa envolve a compra e aquisição de materiais, que podem incluir matérias-primas, componentes, suprimentos e equipamentos. A terceira etapa envolve a armazenagem dos materiais, que podem ser mantidos em depósitos, armazéns ou em outros locais apropriados. A gestão de estoques é um aspecto importante dessa etapa, pois garante que os materiais estejam disponíveis quando necessário, sem excessos ou faltas. A quarta etapa envolve a produção de bens ou serviços, que podem ser realizados internamente ou terceirizados para outras empresas. A quinta etapa envolve o transporte dos produtos acabados para os clientes ou para outros locais de armazenagem ou distribuição. A sexta etapa envolve a distribuição dos produtos acabados aos clientes finais, que pode ser feita diretamente ou por meio de intermediários. E se você pensa que acabou, a última etapa envolve o suporte ao cliente após a venda, incluindo assistência técnica, manutenção, reparos e substituição de peças. Cada uma dessas etapas é importante para garantir que os produtos cheguem ao destino final de maneira eficiente e segura, ao mesmo tempo em que minimizam os custos e maximizam o valor para o cliente. A gestão eficaz da logística é essencial para o sucesso de qualquer empresa que dependa de produção e entrega de bens e serviços. A logística é uma área essencial na engenharia, pois envolve o gerenciamento eficiente de recursos, processos e atividades. Mas onde eu aplico a logística na engenharia? Você pode, por exemplo, aplicá-la na gestão de estoques. A gestão eficiente de estoques é um aspecto importante da logística na engenharia, pois permite a manutenção dos níveis adequados de materiais, peças e componentes na medida certa. Isso ajuda a evitar a interrupção da produção e a reduzir os custos de armazenagem. Podemos aplicar também no planejamento e controle da produção. Esse processo inclui a definição dos processos produtivos, o dimensionamento da capacidade produtiva e a programação da produção, a fim de atender as demandas dos clientes de maneira eficiente. Temos também o gerenciamento de transporte e distribuição. Neste gerenciamento, inclui a escolha dos tipos de transporte mais adequados, a definição das melhores rotas e o acompanhamento das entregas. A gestão da cadeia de suprimentos é outro aspecto importante da logística na engenharia, pois permite a integração e coordenação de todas as atividades envolvidas na produção e entrega de produtos. E isso pode envolver a gestão de fornecedores, o gerenciamento de contratos e o monitoramento de desempenho dos parceiros de negócios. E temos também análise de dados e otimização de processos. Isso porque se você utiliza uma ferramenta que capta os dados recebidos e consegue analisar os dados para identificar oportunidades para melhorar seu processo, isso acaba resumindo em redução de custos ou aumento da eficiência. Agora imagina aqui comigo a logística envolvida em uma simples compra sua lá naquele site da China e que você vai acompanhando todo o passo a passo ao vivo da entrega até chegar na sua casa. Já pensou na quantidade de pessoas, informações e ações necessárias para que aquele item do outro lado do mundo chegue na sua casa? Você já sabia de todas essas áreas e aplicações da logística na engenharia? Ou já tinha assistido ao nosso vídeo antigo? O que achou dessa atualização? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também. E o vídeo sobre logística é um deles. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se atualizar sobre a logística. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.